Paredão! Se apresentou já duas vezes Lá no Domingão do Faustão, no Se Vira nos 30 Você fala Angelo, boa tarde Boa tarde E hoje aqui é Se Vira nos 50 Se Vira nos 50 aqui dentro Ô Angelo, há quanto tempo você faz isso? Entrou agora em 35 anos 35 anos, isso é o que? Isso é mágica, ilusionismo, é truque É pega trouxa Não, não tem nada a ver, isso é apenas uma brincadeira Que se chama truque, é uma mágica assim Só que é uma mágica pequena, tipo salão É um clico que chama a atenção No caso é coisa rápida Tipo, é clico de salão Eu quero mostrar, Donato, para os nossos telespectadores Que esse dado, esses dois dados, são dados Normais Ô Jasper, me dá uma aproximada O que é que você está fazendo aqui, rapaz? É o de varrer aqui agora não, rapaz Volte, volte, ele está sujo Volte, vai demora Mas aqui tem que passar pano, rapaz Pronto Eu sei qual é o sapo que vai sair daqui Ô Jasper, eu focalizo aqui ó A mágica que o Ângelo vai produzir aqui no paredão É com esses dois dados E os dados são normais, olha Eles são dados normais Tamanho normais, peso normais Não tem cola, não tem durex Não é repintado Tá vendo aqui ó, na minha mão ó Não tem nada, daqui Aqui ó, na ponta Donato Falei bonito Um dado normal, não tem segredo de nada Pronto, Ângelo O primeiro truque, pega Donato Inclusive ó, coloca ele aqui Passa ele aqui, coloca aqui Enfrega por cima aqui, vai Vai Eu vou virar a mão e se tá de cima não vai cair Realmente é muito fácil, é só virar ó Não caiu, por que não caiu? Ah, você tá segurando, peraí Ah, mas eu provei que não caía Eu não falei que ia soltar um dado assim e ele não caiu Ah, mas é muito fácil Mas se soltar assim ele cai Ó, você quer ver ó Pronto Tá solto de baixo Peraí Agora solto desse lado E solto desse Não é ima, não é cola, nem é gestálica Não tem segredo Não, eu não vi Inclusive não vai pensando que passar ele no tecido Vai fazer assim ó E ele vai ficar não ó Agora tá aí, quer tentar? Pronto Donato, tem? Cidade é normal Deu uma inventada aí, vamos ver agora Tem cola aí nesse dado Donato? Tem super... Tem super bonder aí, tem? Depois que eu botei o aparelho eu não consigo Vai, subia, subia Não adianta Agora você pode muito bem fazer diferente Vamos lá, outro truque Pega ele aqui com um dado, mostra dois Isso, dois Tá ali ó Um Tá bem pertinho aqui ó Aqui ó, mostra aqui Um Tá bem bom aí? Dois Dois Quanto tem embaixo? Um Olha, camada lenta Ei, peraí, peraí Quer voltar? Vamos fazer diferente Vamos lá Não é cinco Quanto tem embaixo? Faz bem devagar aqui ó Aqui ó, vamos lá Aí é três Não é cinco? Cinco, isso Quanto tem embaixo? Cinco É cinco mesmo? Isso Agora coloca o dedo, vira aí pro baixo Peraí, eu tô segurando no cinco hein galera Tô segurando no cinco Vamos ver Quatro Agora você vê que não mexe Como não mexe, eu vou lhe mostrar aqui ó Dois Quatro Dois Dois Quatro Certo Rodando assim você vai ver claro Certo Certo Agora o segundo truque Agora o segundo truque que tirou o Oscar do Ferro do Bobeiro ano passado Fez sucesso todos e vários Foi esse aqui Vamos lá Coloca esse seis Esse cara aqui é o Ângelo Natalense Há trinta e cinco anos ele faz esses truques Coloca esse seis aqui e com a mão ele vem Certo Agora você quer ver ele vir sozinho aqui pra dentro? Eu quero ver Quer dizer, quem tá na frente é o seis Isso Então vamos lá de novo agora Começar agora Certo Não é o seis mesmo? É o seis E agora? É o cinco Seis Peraí Cinco Agora qual é o que tá pro seu lado mesmo? É um ou dois? Peraí, o que que é isso? Acho que do meu lado tá um ó Tá precisando de alcoolista não é o dois Peraí Tô aqui no meio Dois e um Dois e um Dois e um Mágica se dá nome de coisas grandes Certo Isso é truque Não tem mais Inclusive Você pode fazer assim ó Vamo lá Sete Vamo lá Aproxima já Aí Sete Sete E oito E oito O pior que é sete e oito mesmo Não Tá certo Oito Você vai segurar de novo com essa mão aqui Oito ainda Segura o sete Tô segurando Quer ver esse sete pra baixo? Vê se ele não tá debaixo Minha nossa senhora Como é que pode tá doido de um lado? Diga aí Cuidado é normal Rapaz do céu Olha Quem quiser contratar o Ângelo pra se apresentar aí no seu hotel Na sua loja No seu negócio No seu barzinho Fica aqui Isso aqui ó Aponte pra esse cabo aqui Ângelo qual é teu telefone? Venda teu preço aí Ângelo Venda teu preço A briga da sua sogra Você pode avançar sua sogra sim rapaz Leva o Ângelo lá Faz a mágica E a bicha se dá punk Entendeu? Ângelo Obrigado viu? Valeu Você é fera Você precisa dizer preço Que quando o cara vem vai ver que é bom né? É bom demais homem Você é fera Intervaldos comerciais Paredão